Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui, mano, chegando pra trazer um vídeozão de Free Fire Max, mano. Hoje é um vídeo diferente, um pouco diferente. É sobre a configuração, mano. Eu fiz live no meu canal secundário, né? E muita gente falou que o deles estava vulgado, assim, se não tava conseguindo no Free Fire Max no Bluestacks. Eu tô usando a última versão do Bluestacks, já vou mostrar aqui pra vocês, já. Tô capturando a tela toda porque vai ser preciso mostrar pra vocês. Então, eu vou aqui em Sobre, tá? Verificar atualizações. Tô usando a última versão do Bluestacks, tá? Essa versão que eu tô usando. Vou entrar aqui no Free Fire, cara, que eu quero mostrar pra vocês aqui como que vai estar, né? Você vai baixar aí o Free Fire, atualizar aí o seu Free Fire Max. Quando você baixar ele, ele vai vir com controle padrão, tá? Então, eu vou colocar o meu controle padrão aqui. Tá? Deixa eu só fechar aqui os nossos banners. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum banner. Acho que não tem mais nenhum banner. Ok, eu tô gravando com a tela inteira porque eu preciso mostrar essa parte aqui do Free Fire pra vocês entenderem, certo? Então, eu vou vir aqui e vou resetar aqui o controle de novo, tá? Eu já tava aqui com o meu controle, meu Rude. Mas eu vou resetar tudo aqui por padrão novamente. Ok? Vou salvar e vou mostrar pra vocês como é que tá ele. Vamos entrar aqui no... Na sala personalizada... Personalizada não, é treinamento, né? Vamos entrar aqui em treinamento. Pra mostrar aqui pra vocês. Primeiro, eu tenho que mostrar tudo do começo, cara. Pra vocês entenderem certinho. Então, já deixa aquele likezão aí pra fortalecer caso você está atrás dessa solução aqui. Pra jogar o Free Fire Max aí no seu emulador e você não tá conseguindo, beleza? Porque ele fica muito bugado a Sense, mano. Ele fica muito sensível a Sense X, aquela pros lados. Fica muito bugadão. E eu descobri aqui um jeito muito da hora, mano. Que pra mim, pelo menos, resolveu. E acredito que é pra maioria vai resolver, ok? Muito bem, vamos lá. Ó, é simples, mano. Vou entrar aqui, ó. Deixa eu travar aqui, ó. Ó, tá bem durinha, né? Já ficou... Já bugou, ó. Ó, se eu pular e girar... Pronto, já foi, ó. Já bugou. Já tá o bug de 360. Pronto, agora tá muito sensível, cara. O ruim é que não dá pra vocês verem minha mão, cara, aqui como é que tá. Mas tá muito bugado. Quem tá com um emulador desse aqui... Tá sabendo que tá acontecendo isso, certo? Então, vamos lá. Pra resolver isso aqui, primeira coisa, mano, que você vai fazer é muito simples. Você vai fazer aqui um mapeamento desse aqui. Vamos abrir aqui um mapeamento de teclas. Vamos primeiro fazer aqui. Ah, é, mano. Esqueci de mudar isso aqui, né? Vamos reiniciar isso aqui também, pô. Vamos deixar assim, ó. Se daqui a gente já tava bugando, imagina e agora, hein? Olha só. Caraca, velho. Quando você dá um pulo e dá um 360, ou seja, quando você tá ruxando no cara, você pulou e olhou pra trás, ó. Já era, moleque. Bugou. Pronto, você não consegue mais controlar. Lá fica muito ruim, certo? Então, agora sim. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer... Opa, deixa eu desbugar aqui. Tirar aqui. É você vir aqui nas suas configurações, tá? Zera tudo, mano. Zera. Deixa tudo no zero, tá? Tudo, tudo, tudo no zero, ok? E agora, você vai pegar, aumentar aqui. Eu uso, pelo menos, isso aqui. A10. O meu mouse, ele tá na DPI de 800, tá? Eu costumo usar sem tirar a mão da mesa, tá? Sem tirar o pulso da mesa. Meu pulso fica colado, tá? Então, eu coloco aqui no 10, só essa primeira aqui. Vamos dar uma olhada como é que tá agora? Ó. Aqui o bug ainda vai continuar, tá? Ó. Ainda vai continuar. Porque aquilo ali não vai resolver isso aqui, beleza? Ok. E agora, cara, eu vou vir aqui no mapeamento, tá? Clicar com o botão direito aqui. Você clica com o botão direito aqui. E nós vamos mexer nisso aqui. E vamos fazer o seguinte, mano. A primeira coisa que você vai fazer é clicar com o botão direito aqui, ó. Nesse configurações aqui. Você passa o mouse aqui e vem aqui em configurações, certo? Clica aqui com o direito. Vem pra essa tela aqui. Aqui é onde você vai colocar o ajuste, mano. Aqui, você vai colocar, olha. 90, 91. Você vai falar, ah, mas esse ajuste é louco. Não existe esse ajuste. Coloca 90, 91, beleza? Fecha aqui. Salvei. E o resto, mano, você faz do jeito que você quiser, tá? Só aquilo ali você coloca 90, 91. Vamos entrar de novo aqui no treinamento, porque saiu. Tá? Vou entrar aqui novamente. Deixa eu aumentar aqui o som aqui, pra gente poder escutar legalzinho. Tá? Você viu que eu só mexi aqui no ajustes, né? Aqui. Nessa paradinha aqui, ó. Nesse... Nesse... Mais aqui. Você vai passando o mouse até ficar aqui. Apareceu a configuração. Clica com o direito. 90, 91. Fecha. E vamos ver agora como é que tá, tá? Ó. Vamos lá. Ó. Tá bem dura, porque... Ó. Mas já não tá mais bugando 360. Eu tô pulando, dando 360, ó. Tá bem dura, tá? Agora, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou vir aqui, de novo. Tá? Com o direito. Vem aqui nessa... Aqui, ó. Tá? 40. E agora você vai ajustar aqui do seu jeito. Ou você pode clicar com o direito aqui, nas configurações, tá? E vem aqui e vai pôr aqui a sua sense aqui, que vai ficar melhor. Ele simplesmente vai parar de dar o 360 com esse ajuste aqui, ó. 90, 91. Beleza? Então, eu já sei que a minha é 1.40. 1.50, mais ou menos, é o que eu uso. Tanto pra cima, como pra baixo. Tanto na Y, como na X. Eu uso 1.40. Já me acostumei, né? 1.40, 1.50. Às vezes, eu coloco 1.60. Prontinho. E agora, vamos fazer o teste. Olha só. Cadê o bug do 360, ó? Ó. Opa. Opa. Continuo correndo normal, ó. Não dá bug de 360 mais, ó. Sem precisar ficar liberando o mouse. Você tá vendo? Que eu não tô... Não tá aparecendo na minha setinha. Porque eu não estou liberando o mouse. Agora, eu vou liberar, porque eu vou pegar uma arma aqui pra mostrar pra vocês, ó. Peguei aqui uma arma. Tá? E agora, eu vou travar de novo o mouse. E pronto, mano. Não preciso ficar travando toda hora o mouse. Opa. Ativei foi o crono ali. Ó. Ó o capa doidão. Ó. Ó o capa doidão. Ó o capa. Corri, 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 corri. Girei, girei, girei. Ó. Não dá mais aquele bug, ó. Ó o capa. Viu, mano? E aí, você coloca na sua. Na sua... No que você achar legal. Ó a capa. Lembrando. Outra coisa. Tá? Olha só. A minha arma tá sem acessório nenhum, mano. Vocês viram que deu capa ali fácil, né? Então é isso, mano. É tão simples, mano. Você clica com o direito aqui. Vem aqui nas configurações, ó. Configurações. Coloca isso aqui, ó. 90, 91, mano. Acabou o problema. E o resto você configura do seu jeito. Beleza? Comenta aí, mano. Se esse vídeo te ajudou. E se deu certo pra vocês. Se você tava jogando aí no Free Fire Max. Beleza? Bem, galera. Então é isso. Espero ter ajudado vocês aí. Comenta aí se deu certinho pra você. Se deu certo. Deixa o likezão. Compartilha esse vídeo aí, beleza? E eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Aponte. Fiquem todos com Deus. E eu, ó. Fui. E eu vou ficando por aqui.